Israel, polícia levanta barricadas na estrada para aumentar a segurança, porém, o recrudescimento da violência entre palestinianos. Síria e Rússia levam a cabo uma série de ataques aéreos à cidade de Alem e seus arredores. A China, ministro em esgados estrangeiros, nega que haja planos para enviar barcos militar para combater ao lado da Rússia, na Síria. Indonésia, Austrália, envia aviões para ajudar a combater uma série de incêndios florestais. França, 100 mil polícias reúnem-se no raro protesto contra o trabalho deficiente do sistema de justiça.